e fala galera beleza trazer mais um vídeo pra vocês hoje de faça no leito 17 hoje eu vou apresentar mais um mod pra vocês um mod de uma silageiro forrageiro que vocês querem falar que é uma jf620 que é muito legal um mod br que é legal pra muitos que gostam de simular né porque quem gosta ao extremo porque é o extremo mesmo que olha só uma linha é para pedir para passar mal porque vai demorar muito para colher mas quem tem que ajudar no mapa pequeno e quer simular com coisas pequenas assim eu uso essa mod que será qualquer peca que me amassas que eu apresentei uns meses a melhor já tem meses que presente já que ficaria muito legal eu sou como formatei o pc eu não baixei gpec lá de novo e eu tinha visto um tempo atrás de um pé de carretão br também foi fs mas eu não cheguei a baixar mas então eu tô com esse carretão original do jogo e esse trator com o tm 8340 eu acho o que na loja mostrar pra vocês as especificações desse jf620 é 5 euros por dia manutenção 0,7 metros a a tamanho dele e precisa de 150 cavalos de força para puxar vamos ver esse trator que estou usando quanto de força ele tem ele tem 125 tá e tá abaixo mas vamos ver se ele aguenta deixa eu abrir o cano aqui que é no O eu vou tirar o F1 aqui ele tem o B para ligar tem o V para baixar e só e o O né para abrir o cano vamos aqui no terreno que eu é eu plantei o milho mas está tudo errado o terreno mas é que como eu plantei o terreno agora na hora de gravar não tinha muito tempo para plantar bonitinho eu tinha que fazer uma gambiarra ali deixei o funcionário para o teu torto e tudo mais mas não tem problema bora aí colher é mesmo só para apresentar esse mod e mostrar como que ele é deixa eu colocar no HUD aqui sem HUD para ficar mais bonitinho deixa eu ligar deixa eu mostrar a animação para vocês se tem alguma animação melhor tá ali tá rodando o cardão não mexe é tô vendo nada demais vamos baixar e aí tá acho que a não vai dar certo tem uma rodinha ali não não vai direto ferro no chão vamos puxar uma linha aí ó vocês podem ver é muito trabalhoso trabalhar com isso aqui porque uma linha só nossa é é pedir para passar mal no fs e olha isso demora muito para colher tem que ser um mapa muito pequeno e você tem que estar com muita paciência você tem que estar querendo relaxar mesmo jogo no fs esse aqui vai demora acho que para colher esse terreno aqui inteiro a base disso aqui leva umas quatro horas de jogo não sei eu acho que menos mas uma hora você fica aqui para colher esse terreno se tivesse plantado direitinho inteirão é e fertilizado ainda acho que você demora esse tempo todo e como vocês podem ver não rende eita eu tô amassando mais com o trator que colhendo olha lá como vocês podem ver nem rende isso é por causa de ser uma linha apenas não rende direito mas é para isso aí como eu estava falando é para quem quer simular o extremo não é todo jogador de fs que gosta de usar isso aqui mas quem quer simular pode usar aí ó o trator foi peidando para puxar acho que isso aqui é um tratorzinho está fraco hein acho que isso aqui não precisa de ser um trator tão forte na vida real eu não sei eu acho que na vida real você até quer essa força mesmo mas esse aqui está passando mal para puxar hein é o locales nem virar quer virar direito tinha que ter colocado um peso na frente para ajudar e ajuda bastante esse trator e dá uma atração aqui ó dá para se ver que está bem leve na frente com a roda em pé mas vamos continuar aí mais um pouquinho acho que vou até o final da rua ali ó colhendo vamos botar em primeira pessoa para ver como que é ó peraí coloque a roda de lado assim ó só vai está desfeijando certinho é meio estranho usar esse trator aqui porque está peidando está aí na 10 km ali na subitava 3 volta perto assim ó muito legal usar desse jeito assim simula bastante mas você tem que estar no dia à vontade para fazer isso é o que eu sempre falei no vídeo mas é isso vamos só terminar esse aqui o vídeo de amanhã eu acho que vai ser o de amanhã eu não sei se vou apresentar uma silageira que eu tenho ali ou se vai ser uma colheitadeira mas aí já vai ser um nível mais extremo né antes de qualquer jeito é algum mod da John Deere vai sair amanhã eita tá peidando esse trator já vamos mais para a esquerda ah não acho que não vai ser mod da John Deere amanhã acho que vai ser mod de pulverizador então fica ligado aí que vai ser o mod desse de um pulverizador que pelo visto está muito legal não cheguei a testar ainda vou testar e depois de terminar de gravar esse vídeo aqui eu vou lá testar o mod do pulverizador deixa eu só terminar de ir até ali ó a gente fecha aquele a gente fecha esse negócio aqui pra continuar ó deu só 30% essa nossa rodadinha então olha que eu pulverizei isso aqui não é que eu pulverizei eu o fertilizei a gente plantar com a plantadeira lá eu o fertilizei vou só até onde der pra ir pro trator que é aqui aqui já é o máximo desliga, levanta e recolhe o cano vou ter que engolir um pouco de milho aqui manobrar vamos aqui chegar ali na rua e nós termina o vídeo eu não vou levar pra ah não o vídeo deve estar até curto por enquanto vou levar lá onde ficam os animais depois da acessilagem ó só pra dar um rolezinho pelo mapa aqui que eu apresentei na segunda-feira quem quiser ver o vídeo foi segunda-feira que será o vídeo desse mapa aqui pra quem quiser o download vamos chegar lá é o sítio de São João pra quem não conhece esse mapa aqui o interior desse está tudo bem legal tem um ar condicionado um CD player ali e a suspensão desse aqui tá legal tá mexendo bem legal até é farmania games canal lá do William criador não acho que nem é criador do mapa é quem editou o mapa não sei esse mapa tem no 15 eu lembro eu lembro dele de eu jogar nele mas é muito legal ah não que ele é o IP é porque eu tive uma oralcária mais cedo ali ó as oralcárias do Paraná muito legal vamos depositar é é descarregar depositar descarregar tudo igual despo... é descarregar aqui ctrl i eu acho e olha lá tá dando não humm aqui vamos lá vamos ver se aqui vai agora estamos descarregando aquela portinha pode ser mais demoradinho mas é até que legal descarregar por essa portinha pronto então galera esse foi o vídeo deixa o seu like compartilha com seus amigos e fui tchau